e aí e aí e aí e aí o pessoal tudo bem bem-vindos mais uma aula e hoje então a gente aprender aqui mas já botar a mão na massa né já trabalhando já com a jax.js tá é você pode perceber né que na aula anterior eu acabei esquecendo resolver um problema que dá esse problema aqui na tela aqui que estão vendo aqui ó um fator um erro fatal tá é esse erro que é o caso por quê porque o PHP tenta processar o arquivo e não consegue o config por quê porque nós temos dois relacionamento interno aí que tá tá adicionando o config puxa o conexão a conexão puxa o config e um vai puxando o outro então fica aquele looping eterno né vamos resolver essa questão então vou vir aqui ó nesse tema vou retirar esse require tá porque agora quando o config foi puxar o o connection o connection não puxa não puxa o config de novo ou seja o correto o flow mesmo na verdade é o config puxar o connection e o config fazer a demanda desse requisição né não o connection chamar rechamar o config né então o config chama todo mundo tá que precisasse chamado o config vai ser vai ser o que vai chamar todo mundo tá é por isso que a gente vai fazer essa questão de retirar o config do connection porque até porque como falei na aula passada que a gente não vai voltar também com o meu framework né então por isso que não que vai dar esse probleminha aí tá bom então a gente tiramos o config nós vamos rodar então sistema aqui ó já voltou normal aqui beleza o passo passo que a gente vai fazer então a gente vai vir aqui no nosso login aqui ó aqui ó sistema de acesso ao a gente põe então title site que é nossa define aqui referente title login que é define referente aqui ao título né nossa aplicação aqui beleza vou rodar aqui então salvamos f5 já apareceu para nós aqui perfeito certo agora a gente vai começar a trabalhar com o ajax tá o que eu posso fazer gostar primeiro com ajax depois vai com php e depois eu monto as demandas né as demandas que estão faltando aí no sistema tá uma então que já fazer aqui puxar então chamar nosso ajax e basta ajax a jax ponto js beleza como você pode tá percebendo aqui ó temos tão cinco demandas tá que é login logout o active login direct né que é para mandar o pessoa de forma direta aí para no plataforma se tiver um cookie né que tá ativo e temos a recuperação de senha e temos que nossa senha nova senha que vai então fazer toda a demanda aí dentro de atualização e edição de senha tá o que você vai fazer aqui então mexer com o login então vou dar um espaço aqui tá e vamos não criar que nosso link tá bom vou criar então chamar o nosso bairro o on quem já viu a o nosso curso lá de chat real time php com ajax vai se lembrar que aqui praticamente é o mesmo sisteminha é a mesma o mesmo flow né de informações que vão estar sendo colocado aqui só que personalizado e padronizado para o nosso curso aqui que é o curso de sistema de login php beleza vamos então feito isso então como nós estamos com o ou com o né então passa que dá um clique o evento vai vai ser o clique vou chamar que dá um btn login esse btn login está vindo aqui ó do botão e vai trabalhar com o evento aqui ou seja quando eu clicar aqui se eu clicar aqui agora que vai acontecer ele vai é sempre esse dados aqui e clicar aqui ele vai recarregar a página a gente não quer que recarregar a página quer que o ajax ele trave a ação natural que é recarregar a página processar os dados e recarregar a página e travesse seja o controle vai vim todo para o ajax então seja ver seu html que vai processar que vai fazer o navegador que vai processar que vai fazer então toda a execução nós trazemos o controle para o ajax e com instante consegue fazer o controle que eu fazer aqui não colocar aqui o e o parâmetro e dentro da função e o botão aqui estão uma um evento é uma função chamada que é e prevente default beleza então quando eu clicar aqui já fizer o clique aqui ele vai então ó já não processa nada mais não tá precisando mais nada se eu retirar essa função aqui só comentar a função de novo atualiza a página aqui ao clicar aqui vai pedir também poder preencher a senha cliquei aqui pede preencher a senha tá então vamos voltar aqui no presente agora sim o evento tão de quando a gente clicar aqui no lugar o evento vai estar todo sendo processados tudo sendo controlado pelo nosso ajax aqui desculpa beleza pessoal muita posso passar de fazer aqui então criar uma variável chamada var é variável chamada forma desculpa eu vou chamar aqui então seguinte eu vou chamar aqui então nosso login form login não está vindo se forma login esse forma login está vindo aqui do nosso formulário que é o id do formulário aqui ó perfeito feito isso então vou criar uma nova variável vou chamar de form data esse form data vai receber o seguinte vai ser então eu vou chamar de form se realizarize ou serais né ponto é ponto e vírgula beleza então aqui já tô chamando tá no form data tô pegando form data que não todos os dados que estão sendo é processados sendo inseridos aqui no formulário estou então passando por ajax esgatando por ajax que para já que se processar esses dados e vamos enviar então enviar então para o php perfeito posso passar que é url e agora aqui que eu vou fazer aqui nesse url variável variável rl a gente vai então enviar esses dados tá esses dados que está pegando aí do formulário e enviar para o php para poder enviar pegar eu preciso então de um diretório como é que eu faço esse diretório aqui então o arquivo que vai estar sendo processado vai estar processando esses dados vai ser o arquivo referente aqui a nossa ajax login é a pasta login e arquivo login.php tá esse é o arquivo que vai ser processado então preciso mandar os dados do ajax para esse arquivo aqui como é que eu faço então vem aqui passo a jax passo login e passo login.php esse é o caminho então que a jax vai encontrar o arquivo que eu quero enviar os dados beleza passo passo então a gente trabalha com a jax aqui então tá passo aqui perfeito agora o que eu vou fazer então preciso passar alguns parâmetros quais são os parâmetros que precisa passar aqui então é url que vai receber então a variável url tá type então qual o típico de tratamento que a gente vai estar executando quando a gente for clicar no botão é um post então eu passo aqui post perfeito o próximo passo que então é os dados então criei aqui o data e vou passar então nosso form data que é variável então que tá vindo aqui nosso form serais que é onde tem os dados que são capturados ali na hora de processar os dados né do formulário beleza o próximo passo então a gente mandar o tipo o tipo de dado a gente quer ter o retorno então data type eu quero então é ter um o dado de json ou seja quero que o php me torne retorne um json certo então aqui seguinte eu não vou trabalhar com a com o erro com complete e conta outras é para as funcionalidades do a jax tá eu vou trabalhar somente com sucesso aqui tá consulças aqui então põe um sucesso eu vou fazer aqui então eu vou criar uma série de sequência de if e else então if e else eu vou fazer aqui ó aqui que eu vou fazer então vou tratar vou pegar o resultado que tá vindo do a jax que do php via json que vai estar vindo para essa página essa página vai processar os dados e vai me transformar trazer uma informação se o usuário teve sucesso ao fazer login ou algum erro deu algum probleminha na hora de fazer login então então a gente agora foi mostrado então de dados tá seja a gente vai processar os dados pega o processo de dados traz para a jax a jax então verifica qual foi o procedimento se deu certo ou não e vamos imprimir então para o usuário uma mensagem essa mensagem essa mensagem vai vim nessa é esse div aqui ó div result tá a div responsável por mostrar que para nós aqui no cantinho tá uma mensagem a gente vai estar trazendo lado do login ponto php beleza vamos lá então aqui eu vou passar então o data status você entender melhor quem ainda acompanhou o chat é o chat. O nosso curso chat php né real time você vai poder ver isso aqui não tá vindo esse data aqui não tá vindo esse status quando a gente foi trabalhar com o php com login php eu acredito que nas próximas aulas a gente vai trabalhar com isso aí você vai saber então de onde está vindo essa informação aqui tá bom é vamos lá então se data status for igual a igual a sucess ou seja se o php deu certinho no php processou reconheceu os dados né os dados de login também vai tornar um sucesso para nós aqui tá bom o que a gente vai fazer aqui então aqui para a gente poder trabalhar com ele vou passar aqui então uns parâmetros ou seja eu vou chamar o result né que é essa div aqui tá vou chamar o result e vou passar então um texto em branco então quem já viu o curso chat vai saber o que a gente tá fazendo aqui tá aqui então o que eu quero fazer é quando a gente imprime uma mensagem né a gente faz um por exemplo errei o guin senha beleza vai imprimir uma mensagem só que quando for processar de novo essa mensagem é de sucesso por exemplo vai vir a mensagem anterior e não mensagem de sucesso então o que precisa fazer precisa limpar da memória essa mensagem e por isso que a gente usa aqui então o texto ponto vazio a gente tem nada dentro dele aí tá posso passar então só copiar e colar aqui ctrl d result prepend e aqui então passar o seguinte div press status top write text text center id status container 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 é beleza vou quebrar aqui mas depois a gente vai ter que voltar para ele tudo junto aqui tá para a gente poder fazer melhor fazer tudo junto mesmo para a gente aqui para ficar certinho div agora o que eu vou fazer já tenho então a modal praticamente realizada né criada agora então vou trabalhar com a parte de design e estilização do nosso mensagem então o que a gente vai fazer aqui então é o seguinte vou pegar então o seu status nossa div aqui passo um crash aqui então é status passo status de novo e agora vem algo muito interessante que é a gente poder trabalhar com o nosso com o nosso é com a transação em é no próprio pra jacos aqui tá então aqui vai ser o seguinte preciso passar aspas simples senão não vai dar certo passo aspas simples tô com uma colinha aqui desculpa aspas duplas desculpa é muito detalhe aqui passo aspas duplas passo aspas simples concatendo aqui e fecha aqui beleza aqui que eu vou passar então vou passar aqui o data status de novo porque que que aconteceu aqui então ao fazer isso o status que eu tô pegando que é sucesso e vai tá vindo aqui ó status sucesso tá e aqui tem que passar então uma barrinha aqui ó um if em porque porque aqui no nosso só salvar aqui aqui no nosso viu passar views o css lá quase aí embaixo nós temos aqui ó é cadê cadê status sucesso ó então seja esse sucesso aqui ó ele tá vindo aqui ó esse sucesso aqui ó tá se for o erro info erro warn ele vai vim aqui também deixa fechar esses aqui vai vim aqui também então aqui ou seja esse aqui então é um valor dinâmico que vai estar vindo lá do php tá passo passo então o que a gente vai fazer aqui agora é trabalhar com a mensagem propriamente dita então mais uma div por isso que eu preciso de colinha aqui senão vou me perder aqui né agora o que eu vou fazer então aqui crash fa fa check cycle e aqui vou trazer então vou trazer então uma mensagem um cateno data message essa mensagem pessoal vai tá vindo do lado do do é do php tá essa mensagem vai tá vindo lá do php feito isso então o próximo passo que a gente vai fazer a gente vai fazer aqui então é o seguinte só preciso passar o seguinte aqui ó que acabei esquecendo tá aqui é na verdade não aqui na verdade é spam tá é spam é spam beleza e aqui eu vou fechar aqui aqui é class nem com colinha acertei né mas tudo bem message perfeito agora após aqui a mensagem eu preciso então fazer o seguinte preciso resetar tá o o meu formulário o que que seria resetar meu formulário aqui ó só passar aqui o código primeiro reset aqui form login reset o que que seria resetar o formulário? ou seja assim que eu precisar os dados né processo os dados eu preciso limpar o campo ou seja meu campo vai tá com informações aqui né então assim quando eu for resetar os dados o já que você vai limpar os campos pra mim de forma automática aqui tá o próximo passo que a gente vai criar então aqui é agora o else if e vamos fazer o seguinte agora a gente vai trabalhar até com o nosso passo as informações que é o info tá info beleza o que eu vou fazer então copio o que tá aqui passo pra dentro e agora é só estilizar aqui aqui a mesma coisa status message aqui então é um como é info então é info circle e eu dito que é só isso que precisa mudar status container beleza copio de novo agora eu vou trabalhar com o warning aqui então eu vou trabalhar somente com a questão do nosso triangle é triangle deixa eu verificar qual que é o exclamation triangle que é o ícone é o íconezinho e por fim o nosso else vai ser então o erro se dá algum erro então vai ser nosso else aqui aqui no erro é times cycle beleza beleza feito isso então próximo passo a gente trabalhar com o tempo tá a gente vai explorar então por quanto tempo que a mensagem vai ficar aparecendo aqui então vamos lá então set time set time out set beleza eu vou criar aqui então status container container hide if data redirect esse redirect vai estar pegando lá do PHP também o PHP vai trazer três informações o status, a mensagem e o redirect se o redirect não existir não existir é melhor se o redirect não vier vazio então a gente ou seja vai estar com alguma informação então a gente manda location href data redirect eu vou explicar aqui para que a gente fez isso aqui aqui estão três segundos ou seja se lá no no PHP a gente tiver então o redirect ou seja se a gente fizer o login ele vai para a nossa página é a página de acesso na página home nosso sistema então a gente tem que passar aqui ó ou seja se lá no PHP trouxer então uma informação dentro do parâmetro o redirect isso quer dizer que então ele não está vazio se ele está vazio o ajax então não vai nem dar bola para essa instrução aqui vai passar direto essa instrução aqui se ele não tiver vazio como está aqui então ele vai dar vai considerar o código ou seja tem alguma informação vindo do PHP do redirect eu vou estar então passando essa instrução aqui e direcionando o usuário para a informação que estou passando lá no PHP beleza? e aqui então esses 3.000 é 3 ele que vale então a 3 segundos que a gente está trabalhando então com no ajax no javascript a gente trabalha com os segundos em milissegundos então ou seja 3 mil milissegundos é 3 segundos 30 milissegundos é 30 segundos entendeu? então aqui a gente está trabalhando então com 3 segundos isso quer dizer o que? quando a gente quando o ajax aqui o PHP trouxer as funções para o ajax dizendo que foi processado os dados que deu certo ou não ele vai imprimir então para nós aqui automaticamente uma mensagem essa mensagem que vai demorar 3 segundos para sair da tela tá? nesse tempo então é que o após os 3 segundos é que o ajax vai direcionar nós para outra página ou não tá? se tiver sucesso aqui no caso então ele vai direcionar para a página home né? da pasta admin que é aquele arquivo que a gente vai estar simulando que a gente está acessando então uma plataforma né? é... a página de boas-vindas boas-vindas da plataforma então nesse caso após 3 segundos vai executar a ação no Redirect perfeito pessoal? aqui a gente não tem como testar tá? porque a gente não trabalhou ainda com PHP mas vocês vão poder perceber que assim que a gente começar a montar o PHP vocês vão poder então entender como funciona toda a parte lógica aqui do sistema tá? é difícil vocês vão poder entender que quando você trabalha com uma lógica um padrão específico todo o sistema que você for fazer vai funcionar da mesma mesma maneira e aí você vai poder é... mentalizar já ter isso já na cabeça e você vai ter que o processo sempre vai ser sempre o mesmo tá? e aí você vai poder então entender realmente como funciona cada mecanismo cada flow né? cada... é... ação dentro do seu sistema aí tá? nesse primeiro momento então a gente vai fazer essa aula aqui específica para o login na próxima aula a gente vai então trabalhar com todos os outros é... módulos aqui do nosso nosso ajax.js para depois a gente trabalhar então com o PHP eu gosto de fazer assim eu gosto de mudar o sistema então toda a parte do front depois a parte de controle né? que é a parte da jax aqui depois a parte de processamento que é o PHP né? e depois então final a gente fazer os testes aí que é a parte final do nosso código aí beleza pessoal? espero que tenham gostado e eu te vejo então na próxima aula não se esquece né? de seguir a gente aqui nesse canal que você está assistindo nosso vídeo nosso curso segue aí para poder então ajudar a gente aí a... a interagir mais com vocês a gente poder fazer mais séries mais vídeos referentes a esse mundo do PHP esse mundo da tecnologia que eu acho muito interessante muito importante que você consegue aí também ter um conhecimento maior e mais abrangente né? dentro do sistema porque nosso intuito aqui é trazer conteúdo que muitas agências muitas pessoas não querem trazer porque isso são conteúdos que as pessoas não gostam de trazer para não perder né? para não perder vender no curso né? e eu não eu tenho meus cursos sim talvez você esteja assistindo esse curso de forma paga ou gratuita nossa mas a gente vai estar sempre fazendo cursos aí para você poder aprender né? de forma gratuita também beleza pessoal? espero que tenham gostado te vejo então no próximo vídeo